Eu estou colocando essa trilha porque a gente já está muito em ritmo de Natal e está conosco aqui o diretor da concessionária da Urbia que é responsável pelo Parque do Ibrapoera, o Samuel Lloyd porque tem árvore de Natal no Ibrapoera haha, pra mim é alegria não tem só lá nas suas bandas não, Megali, tem nas minhas também bom dia, Silvia! Paula Abdu, Paula Abdu Ah, você descobriu quem? Desculpa, é a Paula Abdu Pronto, duas confusões em um minuto Tá tudo bem, tá tudo certo você é o nosso Daniel Alves, a gente respeita tá tudo certo mas a gente está nesse clima aqui porque tem árvore de Natal já montada inaugura hoje, o Samuel está por aqui pra contar pra gente o que vai rolar, vai dar um spoilerzinho bom dia, Samuel! Bom dia, tudo bem com vocês? Clima de Natal, né? Clima de Natal, e a gente adora É, sem dúvida bom, uma data super importante pro Parque Ibrapoera acho que desde o ano passado o Parque Ibrapoera se consolidou como o principal Natal de São Paulo a cidade abraçou o Parque Ibrapoera como o principal destino do Natal recebemos 1 milhão e 200 mil pessoas no ano passado ainda num momento ainda de pandemia a gente estava saindo dela ali, daquela fase mais crítica obviamente entendemos que ela ainda não passou a gente ainda está recomendando as pessoas que quiserem se sentir mais seguras usem máscara, inclusive ao ar livre mas todos convidados para assistirem o show de Natal no Parque Encantado que é o Parque Ibrapoera Pois é, porque vai ter a árvore tradicional de Natal mas além da árvore de Natal vocês estão propondo ali uma aventura de Natal no parque o que vai rolar nessa aventura de Natal? Bom, no Parque Ibrapoera nós teremos um conjunto de 100 árvores iluminadas essas árvores mudam de cores de acordo com a história que nós vamos contar além disso temos a icônica árvore de Natal de volta maior para o Parque Ibrapoera porque no ano passado, por exemplo, nós tínhamos um circuito com 4 árvores diferentes ainda com aquele objetivo de espalhar as pessoas pelo parque gerar esse distanciamento mesmo através da nossa decoração agora a gente entendeu que estamos num momento mais seguro da pandemia e podemos então voltar com a tradicional árvore icônica de 55 metros O Samuel, e pela primeira vez a tradicional árvore icônica foi desafiada o Vila Lobos montou ali com a ajuda de um patrocinador uma árvore um pouquinho menor 3 metros menor e pela primeira vez São Paulo tem duas grandes árvores o seu espírito de Natal é que o coração paulista tem lugar para todos ou que Natal é para ter uma árvore só e ninguém monta duas em casa? Olha, sem dúvida tem que ter muita árvore de Natal na cidade de São Paulo tenho certeza que no ano que vem teremos 3, 4 a ideia é que a gente tenha uma cidade mais bonita para o Natal São Paulo pode ser um grande destino turístico inclusive no Natal como tem outras cidades que fazem grandes eventos e grandes shows então tenho certeza que para uma cidade do tamanho de São Paulo cabem muitas árvores nós vamos ter um... E o que vai ter nos... Pode ir, pode ir, Magalha, vai que percorrem um caminho desse circuito vamos ter lá um espaço para foto com Papai Noel e temos também o show que acontece 19h30, 20h30 e 21h30 todos os dias, todas as noites do dia 3 até o dia 26 exceto a véspera de Natal de 24h para 25h porque o parque fecha às 18h como de costume, né? mas entre o dia 3 de dezembro e o dia 26 exceto na noite do dia 24 teremos sempre o show de Natal então as pessoas podem chegar teremos ali uma praça um mercado gastronômico de Natal com algumas opções de alimentação incluindo alguns food trucks e teremos também uma possibilidade para quem quiser ter uma experiência de neve brincar na neve dentro do parque Ibirapuera Uau! Vai ter então uma experiência de neve dentro do parque e esse mercado gastronômico de Natal este ano vai ficar dentro do parque porque acontecia sempre assim, né? o pessoal às vezes instalava food trucks fora e tal vai ter dentro do parque opções gastronômicas para além dessas que a gente já tem hoje em dia dentro lá do Ibirapuera Exatamente! A ideia desse Natal desde 2019 é um Natal que acontece dentro do parque antes ele era um Natal que acontecia mais naquela rua, né? na Avenida Pedro Álvares Cabral que fica ali em torno do parque nós trouxemos o Natal para dentro do parque para que as pessoas curtam o Natal em segurança possam se acomodar com mais facilidade para assistir ao show e também poder passar mais tempo no Parque Ibirapuera, né? Então as pessoas vão passar o dia inteiro e ficam até a noite para o show da fonte Samuel, e em relação ali ao entorno eu moro ali pertinho, né? eu super curto fui uma das pessoas que inicialmente tinham falado que não ia ter árvore eu fiquei super triste porque é uma diversão é uma época que contagia mesmo ali os arredores mas muita gente diz ah, pô, o trânsito fica complicado vocês têm tido conversas com a prefeitura para ver, para a CT ajudar a orientar também o trânsito ali da região que fica mais movimentado as pessoas querem tirar foto querem olhar tem mais gente que vai por ali então, vocês têm tido essa conversa para ajudar a orientar ali na região? Claro, sem dúvida bom, o projeto também mudou, né? a nossa árvore esse ano não acontece nada na árvore que é o que provocava aquela aglomeração as pessoas paravam na rua para assistir hoje o que acontece no nosso Natal está na fonte ou seja, as pessoas precisam entrar para o parque para assistir esse Natal a árvore é uma árvore sustentável ela é uma árvore montável e desmontável que não gera resíduos, né? e ela também não tem palco não tem projeções porque a ideia é que as pessoas venham para dentro do parque assistir nós acreditamos que com isso pela concepção do projeto isso gera menor impacto no trânsito ali da região mas vale lembrar que nos finais de semana vai ter aquela grande aquele circuito dos ônibus iluminados que passam ali pelo parque Ibirapuera sábados e domingo à noite portanto, uma das vias da Pedro Álvares Cabral vai ter esse vai ser interditada por esse volume de ônibus coloridos que passarão por ali mas a outra via, né? do outro lado do parque ela continua livre para a circulação dos carros no final de semana dia de semana o trânsito continua normal e o show acontece dentro do parque sem impacto no entorno do outro lado do parque Ibirapuera